A Mostra Universitária é um evento com foco principalmente nos estudantes do terceiro ano do ensino médio, com o objetivo de mostrar para todos esses estudantes a infraestrutura da universidade, os cursos que a universidade oferece e todas as possibilidades que eles podem encontrar aqui na Universidade Federal de Viçosa ao virem estudar aqui. O convite às escolas para participar da sexta edição da Mostra Universitária UFV foi feito pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E através disso a gente começou um contato que durou cerca de três meses com essas escolas até chegar hoje nesse resultado. É uma oportunidade que nós temos de chegar até os jovens do ensino médio, chegar até essas escolas. Nós estamos recebendo aqui escolas do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Espírito Santo e de todo o Estado de Minas Gerais. Então mais de 13 mil alunos e professores circulando aqui. A gente sabe do potencial que esses jovens têm de levar para as suas comunidades, levar para as suas escolas as referências de uma universidade pública de qualidade como é a Universidade Federal de Viçosa. A gente não tinha uma noção de muito como é uma faculdade, uma universidade e agora a gente tem essa noção. Então, eu já tinha ouvido sim falar da Universidade Federal de Viçosa. Eu acho um lugar muito assim, incrível. Só de estar aqui, conhecer um pouco mais, já é uma oportunidade única para mim. E eu creio que ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui estudando. A programação, ela é baseada em palestras de todos os cursos para falar um pouco sobre o curso, como que é a graduação naquele curso, o perfil profissional, o que o estudante vai encontrar ao longo desse curso. São apresentados também para os estudantes. Diversos projetos desenvolvidos na universidade, tantos projetos de empresas júnias, projetos de grupos PETs, entre tantos outros desenvolvidos na nossa instituição. Como, por exemplo, o que o estudante encontra aqui, possibilidades de assistência estudantil, moradia estudantil, RU, divisão de saúde, psicossocial, as oportunidades de iniciação científica, as oportunidades de bolsa são importantes, principalmente para aqueles que têm uma vulnerabilidade socioeconômica, mostrando para eles o quão viável é e o quão interessante e importante para a vida deles e para o futuro deles. Isso pode servir estudar aqui na Universidade Federal de Viçosa. É a primeira universidade que eu venho visitar. Eu estou amando aqui, eu tenho muita vontade de fazer medicina. A amostra, as pessoas estão dando bastante atenção para a gente, mostrando direitinho, explicando. Eu vim no stand de medicina e arquitetura e eles estão dando super apoio. E se tudo der certo, eu vou vir para cá. Eu acho muito legal porque, principalmente eu que estou no terceiro ano, eu tenho muitas dúvidas ainda sobre o que eu quero fazer e qual área eu quero seguir. E os stands ajudam muito nisso. O pessoal está sendo bem motivado, voluntariado, estão bem legais e me ajuda muito. Já tem algum tempo que eu sempre trago os meus alunos aqui, porque eu acho extremamente importante mostrar para eles que é possível sonhar, que é possível, que é muito bacana e que eles só precisam querer estar aqui, que é possível. Eu sou voluntária do curso de computação e a gente trouxe algumas demonstrações bastante legais aqui para mostrar para os alunos de ensino médio. Computação está um tema muito em alta agora e há também, principalmente. E é bom que a gente chame esses alunos para aprender mais, porque eu acho que tem muita pouca gente que tem medo, às vezes, por ser uma área que parece ser difícil. Eu, em específico, eu quero chamar mais mulher para o curso. Eu tenho que admitir porque a UFB ainda está com muita pouca mulher no curso de computação. Então, toda aluna que eu passo o ensino médio, eu falo assim, não, vem, vamos fazer, é fácil. Porque não é tão difícil quanto parece e eu acho que é uma coisa básica atualmente. Eu estou achando, assim, uma oportunidade muito maravilhosa para nós que somos alunos de uma escola pública. E a gente está entrando nesse mundo real de uma faculdade, de uma universidade. Então, a gente está podendo sentir esse gostinho da universidade. E eu tenho certeza que cada aluno que está passando por aqui vai levar consigo um pouquinho da UFB no coração. Então, para a gente é uma alegria muito grande ver esse campus movimentado, com toda essa energia da juventude. E esperar, de fato, que esses jovens venham a compor os quadros dos futuros estudantes da UFB. Tanto o campus de Viçosa, quanto de Florestal e de Rio e Paranaíba, para esses jovens que a gente espera que estejam aqui nos próximos anos.